Hoje nós vamos conhecer a história de um jovem de apenas 16 anos aqui de Três Lagoas que conquistou sua independência financeira, minha gente. Mas toda a história, ela é muito estimulante, ela é empolgante. Veja só essa matéria espetacular que vai ser um baita de um exemplo pra você, jovem, que acompanha a gente aqui no TVC Agora. Este é o Cauã Pereira da Silva, 16 anos. Ele é mais um jovem Três Lagoense como outro qualquer. Cabelo platinado, aparelho nos dentes, brinco, piercing, gosto típico de um adolescente. A diferença do Cauã é que ele teve que adaptar a vida de adolescente para de empresário. Isso porque, aos 13 anos, ele fez um curso profissionalizante de barbeiro e, em seguida, abriu seu próprio negócio na Vila Piloto. E, neste Três Anos, viu sua vida amadurecer e conquistar a tão sonhada independência financeira. Até o linguajar dele é, tipo, de adolescente mesmo. Tipo, fala o que pensa. Então, minha vida mudou completamente, depois que eu fiz um curso de barbeiro. Aí, foi mudando completamente. Tipo, fui me dedicando, tudo. Tipo, eu tive que deixar minha vida de jovem pra, tipo, amadurecer. Tipo, foi bem cedo mesmo. Aí, comecei, tipo, a ajudar minha mãe. Tipo, no começo foi bem difícil mesmo. Tipo, não tinha condição pra pagar o curso. Minha mãe foi bem sofrida mesmo. Tipo, tinha muita dificuldade. Porque foi difícil mesmo. Minha história é bem complicada. A história dele realmente é incrível. No ano passado, no auge da pandemia, o pai perdeu o emprego e ele teve que assumir a responsabilidade de toda a casa. Ele conta que os amigos até chamavam para se divertir, mas ele sabia das responsabilidades de um chefe de família. Bastante colega meu aí zoava. Ah, calma, vamos jogar bola, tal. Via bastante. Vamos jogar bola, calma, tal. Vamos sair. E, tipo, eu pensava. Como que eu vou jogar bola, sendo que eu tô trabalhando, tal. Mas, tipo, depois do expediente, tal, eu sempre gosto de jogar bola, tal. Que é uma diversão pra mim. Tipo, eu já fico trabalhando o dia inteiro. Aí, de tarde ou de noite, eu vou jogar bola. Mas, tipo, foi... Não tem nem como explicar. Foi um curso profissionalizante que mudou a vida do menino Cauã. E não foi somente a vida dele, não. Inclusive da família. A mãe deixou de ser mãe pra passar a ser funcionária. É o orgulho da família? É um orgulho muito grande poder ter um jovem, né? Apenas de 16 anos. Saber a responsabilidade que ele tem de não só ajudar em casa também, mas ele paga as despesas dele aqui na barbearia. Faz tudo. Então, pra mim, é um orgulho não só de ver ele nessa carreira aí, que eu creio que tem tantos jovens que se espelham nele. A gente vê aqui muitos, né? Que procuram ele. Não só jovens, adultos também, que querem fazer curso, tudo. Então, pra mim, é um orgulho muito grande de ser mãe de um jovem desse. Que ele não me dá trabalho nenhum. Agora, Adriana, como filho é orgulho, mas e como patrão? É, como patrão também. Ele é muito bom, né, filho? A gente se dá bem pra caramba e... É assim, tem hora que nós brigamos. Eu chamo a atenção, mas é assim mesmo. E se a história do Cauã serviu como exemplo, ali pertinho funciona o projeto Gerando Futuros, que é mantido pela Missão Salesiana. Eles estão com 290 vagas para cursos profissionalizantes. Cursos para jovens e adultos. Maiores de 18 anos, no período da noite, de segunda a sexta-feira, os cursos vão acontecer. Nós vamos oferecer o curso de informática, nós vamos oferecer costura industrial, solda, mecânica de automóveis e mecânica de motocicleta. As inscrições devem ser feitas no site Gerando o Futuro, tl.org.br.